O Chefe Duro Qual é o vosso talento? O nosso talento gira à volta da animação. Nós temos as nossas histórias e tentamos construí-las através da música popular portuguesa. Muito bem, acho que isto merece uma salva de palmas. Muito obrigado. Estou muito curiosa, divirtam-se. Muito obrigado. A menina está solteira Ah, que giro. Procura com quem casar Vem a tasca do duro Tudo se há de arranjar Oh, tasca aventurada Com o presunto de primeira Onde está a mulher casada E a menina que é solteira A menina está solteira Procura com quem casar Vem a tasca do duro Tudo se há de arranjar Na tasca índice Só há malta morreira Na tasca índice O vinho só da videira Na tasca índice Há música e alegria Se tasca índice É até ao nascer do dia Oh, tasca aventurada Com o presunto de primeira Onde está a mulher casada E a menina que é solteira A menina está solteira Procura com quem casar Vem a tasca do duro Tudo se há de arranjar Puxa índice E a menina que é solteira A menina está solteira A menina está solteira Procura com quem casar Onde está a mulher casada E a menina que é solteira A menina que é solteira Vem a tasca do duro Tudo se há de arranjar Oh, tasca aventurada Com o presunto de primeira Onde está a mulher casada E a menina que é solteira A menina está solteira Procura com quem casar Vem a tasca do duro Tudo se há de arranjar Banha a tasca do duro Tudo se há de arranjar Banha a tasca do duro Tudo se há de arranjar O seu seu futuro Vai na minha aldeia E o mal da gritou Aldeia falou Para ver o futuro Quero a mover O povo bailou E o mal da feitou O seu seu futuro O seu seu futuro Vai na minha aldeia Chefe Duro e seus adversários Isto foi totalmente inesperado Eu quando vos vi entrar Pensei, ok, isto pode ser engraçado E tal, mas não estava nada à espera Do nível de qualidade Que vocês trouxeram Das ideias inovadoras A história das garrafas E depois vocês são excelentes músicos Não há nada fora do sítio Este caráter brincalhão Eu fiquei com muita vontade De ir à Tasca do Duro Vocês têm que me dizer onde é que é Mas é quando quiseres A Tasca do Duro fica na vila mais bonita do país Que é Ancião, Terra de Encantos e Tradição Muito bem Mas eu tenho que lá ir Vocês têm originais, certo? Isto é música vossa Nós trabalhamos basicamente só com originais Acho que não há ninguém em Portugal E mesmo lá fora que não goste Isto foi muito bom Obrigado Manel Ah, sou eu? Sim Manel está encantado Ó Duro Se isto tem corrido mal Eu gostaria agora aqui a 0 ou duro Isto foi duro Olha, isto foi engraçado A Sofia já disse tudo Afinados Aquilo que vocês fizeram foi muito agradável Parabéns Obrigado Eu ainda não percebi uma coisa É duro porquê? Porque és muito rígido com os teus adversários Não, porque o meu nome próprio É duro mesmo De cartão de cidadão é Bruno Duro Ok, pronto Aqueles estão todos lá atrás Com ar feliz Ou seja, eu já nasci duro e aí de morrer duro Mas não tens nada a ar disso Tens um ar muito simpático Muito querido Não tens ar nada rígido Isto foi muito divertido Vocês têm muita qualidade Portanto, muitos parabéns E obrigado por terem vindo Obrigado Ó vai, eu fiquei agora muito surpreendido Eu sou da Velara Sou lá vos vizinho Se calhar até já vos vi lá e tudo Se calhar até já passei ao lado da Tasca E nem sabia E nem sabia É pá, muita boa onda Boa energia Vocês têm um entranseamento em palco Bom e contagia Nós entramos no vosso mundo Enfim, eu saí daqui com vontade De ir comer um presunto à Tasca Também, fiquei com fome Olha, foi muito, muito divertido Parabéns Muito obrigado O meu voto é sim Obrigado O meu voto é sim Obrigado O meu voto é sim Obrigado, muito obrigado